Tem alguém que está de aniversários! Quem que está de aniversários? A você? Já ganhou muita surpresa hoje? Espalha, espalha, desde ontem. Desde ontem, ganhando surpresa? Na verdade, desde esta semana eu já ganhei dois presentes. Verdade. Que delícia! 2.9 Ainda não caiu a minha ficha. Esse ano, no meu aniversário, o meu pai se encontrava no hospital. E outra pessoa poderia olhar para essa situação e pensar nossa, que chato, não vai dar para fazer nada. Mas pelo contrário, eu tive acho que um dos aniversários mais sinceros e verdadeiros que eu já tive até hoje. Até os meus 2.9. Foi um dia muito tranquilo. Ganhei bastante mimo do meu esposo, cafezinho na cama, sorvetinho que eu tanto amo e esse mesmo fica a dica. É bom demais. Depois disso, meu amor, eu organizei uma festa de aniversário no hospital. Tu tem noção disso? Você sabe que você zerou a vida quando você faz todas as possibilidades que você poderia fazer. Inclusive aquelas que ninguém nunca pensaria. Eu nunca pensaria em ter uma festa de aniversário no hospital. mas é a realidade de muitas pessoas. Então, catei ali um bolinho, um cafezinho e tive os meus tão sonhados parabéns com pessoas especiais e verdadeiras e regado de muita enfermeira também. Foi um dia muito legal. Chegando em casa à noite, eu pude dormir tranquila. Sabendo que eu tinha concluído mais uma etapa. e que venham os 2.9. Agora e além. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva a Cami! Quisqueira, meu amor. Ah, esqueci! Não foi maluco. Ele tá no segundo. Ele tinha que ligar agora aí. Êêêêêê! A voz de para Deus? Não! É... É o seu Ciro? É o meu presente! Está vendo? É, e aí, ah! Tá aí que você me pedindo. Não tem arma que eu posso cair aqui na cabeça. Obrigada a Deus Obrigada a espiritualidade Obrigada meu hoje da guarda Por mais esse ciclo Obrigada a você Que está assistindo esse vídeo Junto comigo E aí E aí E aí E aí E aí